Galera, Claudio Tenkat, amanhã Brasil de Pelotas, uma rivalidade e você não está no banco, o Tenkat foi expulso, isso muda alguma coisa na equipe? Olha, na equipe talvez até que não, né, porque todos os jogadores têm a confiança no Alessio também, tem um bom relacionamento, ele já tem as minhas ideias formadas, sabe o que eu penso, sabe a maneira que o time joga, então sabe as ideias, a gente vai deixar isso já planejado também, mas a presença, é o comandante e os jogadores, claro, sempre tem essa confiança, eu também gostaria de estar ali para poder estar participando efetivamente, porque é no momento de uma fala ou de um grito, mas eu acho que o Alessio vai fazer um ótimo trabalho, acho, não acredito, então vou confiar muito nele, como confio, e sempre confiei com os jogadores da mesma forma, a única coisa é que eu vou estar lá, né, algemado em algum lugar para observar o jogo e não vou poder ter interferência, porque não posso ter fala nenhuma, não tem comunicação, né, então infelizmente é só ficar observando e me remoendo. Isso já aconteceu em outras partidas, né? Ou, tomara que eu esteja muito alegre, né, porque o time ganhando de 1x0, 2x0, né. Tomara que esteja muito alegre, mas tem catice, já aconteceu outras vezes, qual a sensação do treinador não estar no... É justamente isso, é um sentimento assim de você estar trancafiado, algemado e de você não poder fazer, é a mesma coisa, você vê uma coisa acontecendo ali e você não poder interferir, você ficar só assistindo e não pode interferir, ou ajudar ou participar daquilo. Então é o que o treinador se sente, né, ele se sente nesse momento realmente ali numa situação presa, né, algemado mesmo, essa é a palavra. Então é frustrante por isso, porque você não pode ter interferência e o que mais o treinador gosta é justamente isso aí, estar na beira do campo, falar, orientar, participar efetivamente do jogo, né, ter as mudanças, se alegrar com o gol, se frustrar às vezes e ao mesmo tempo cobrar para ajudar os jogadores, mas infelizmente isso não vai acontecer. O Alessio vai ter alguma dúvida para amanhã? Ah, a gente assim, não tem até por conta da... O Júlio Pacato acabou tomando o terceiro, né, cartão, então automaticamente a gente ficou com a não volta do Rondinelli, com uma única opção, ou jogar com dois volantes, né, e aí dos volantes que eu tenho hoje, a gente não tem um jogador assim que sai bem para o jogo, que é mais criativo, então a gente ficaria restrito a uma marcação, né, e como a gente precisa de uma necessidade de vencer e ter um time criativo, então a ideia é de se manter, de lado do Germano ali, dois meias articuladores, então o Gava e o Neto, então a ideia é essa, e no setor de frente, então, tendo Paulinho e Jô com o Itamar. Cinco pontos do G4, cinco pontos do Z4, qual a matemática do Tenkat para a Série B? Não, continuar pontuando, continuar vencendo, a gente teve até mais próximo nas primeiras rodadas dessa situação ruim, e a gente reverteu isso e crescemos na competição, então da mesma forma que tivemos duas derrotas agora, a gente vai fazer duas vitórias e acreditamos nisso, né, e dando duas vitórias a gente vai subir lá para cima. Tem a virada do turno, daqui sete rodadas, então tendo existindo sete rodadas, 21 pontos ainda, nós precisamos, na minha opinião, entre 10 e 14 pontos para fechar essa margem, ali entre 25 e 30 pontos, que é os times que vão lutar pelo acesso, né, e se não lutar pelo acesso, vão terminar na Série B sem correr risco nenhum, então essa é a ideia, porque é essa pontuação, entre 60 e 60 pontos, 65, então, é essa margem, né, 30, 33, quem terminar com 35 acima, será o candidato a subir, mas eu acho que só isso o Vasco deve fazer, outros aí eu não sei se vai conseguir fazer, então nós estando nessa margem de 25 a 30, eu acho que a gente, num retorno, encaixando depois ali 4, 5 vitórias seguidas, num momento do campeonato, você pode dar um boom. E agora são equipes que, teoricamente, não tem peso de camisa, né, como foi enfrentar a Bahia, como foi enfrentar a Vasco, como foi enfrentar a Ceará, então acho que nós tivemos jogos aí com pesos enormes, né, e agora a gente enfrenta equipes a mais do nível que a gente tem, como é o Brasil que subiu ano passado conosco, então cabe a Londrina ter que encarar de igual para igual e sim, né, dentro de casa, ser melhor e procurar vitória constantemente. Tem, Cátio, para encerrar, você não vai estar no banco, vai conduzir a Tocha Olímpica em Londrina? Não, não, não recebi o convite, eu acho que tem atletas aqui, assim, com mais tradição na cidade, atletas que se consagraram muito no esporte londrinense, acho que são merecedores desse momento importante, então acho que essa mãozinha eu não vou poder dar, então tem muitos londrinenses competentes para essa mãozinha. Mas com certeza você merece também, Cátio, obrigado, bom jogo amanhã. Não, obrigado, um abraço, moçada.